e aqui hoje mostrar minha coisa mais linda desse mundo florindo é uma bromélia e aproveitando o assunto eu gostaria de defendê-la e falar sobre ela ela junta água aqui ó e tem várias moradoras como aranhos, mosquitinhos mas não tem mosquito da dengue aonde junta água é o homem que deixa por aí jogado jogado pneu e não a coitadinha da bromélia olha que coisa mais linda e elas são super amigas das orquídeas pois ela junta essa água e cria um ambiente propício para elas com umidade elas não juntam mosquito da dengue não tá pode plantar elas eu tenho de outras qualidades aqui também mas é só essa que está aparecendo no momento também gostaria de mostrar aqui ó olha a espata floral dela logo logo vai me dar para flores e logo logo vou mostrar para vocês também olha esse barulhinho que vocês estão escutando é o trator ele que tá atrapalhando mas tem que fazer o serviço deles e eu tenho gravar o vídeo para vocês então estou mostrando aqui essa lindona agora vou lá mostrar mais coisa para vocês vou mostrar mais coisa aqui são os papagaios aliás os maritaca fazendo bagunça no pé de nozes que são lindos da natureza que são lindos da natureza amo continua olha as derrubaram tudo aqui no chão as as nozes esse ano não vai dar nada não vou poder vender não vou poder comprar orquídea que triste mas fazer o que o meu passado teve bastante bastante mudança esse ano fazer o que olha elas vão derrubando eu queria aproveitar mostrar minha helicônia florim mostrar o meu alçofrão diz alçofrão não sei olha tá lá na árvore pena que eu não vou conseguir mostrar não vou conseguir tá lá o passarinho continuando mostrando a minha helicônia a minha gatinha quer aparecer na foto olha que linda tem esse caixa tem esse tem aquele e do outro lado tem mais mais alçofrão tem até uma borboletinha lá e agora é e aí e aí e aí e aí e aí e aí E a minha vanda que continua Esse cachepô que meu marido fez Olha que gracinha Linda, né? Agora a Camila vai dar um recadinho Curta, compartilhe, se inscreva Se inscreva no meu canal Beleza Tchau, um beijo Mais um pouquinho Mais um pouquinho das maritacas É a mão Dá um joinha Olha, as maritacas fazendo bagunça Tchau